E aí galera, tudo certo? Pessoal, a nova geração tá chegando aí, vários games com gráficos absurdos e novamente nós vamos assistir ao salto gráfico que tem de uma geração pra outra e isso é muito da hora. E eu gosto demais desse lance de nova geração, é muito da hora. Porém, contudo, todavia, hora ou outra eu leio por aí que a nova geração não está tão impressionante ou que os gráficos da próxima geração não estão bons o suficiente e não passam a ideia de que a gente tá tendo uma nova geração. Bom, eu gostaria de passar alguns pensamentos sobre isso no vídeo de hoje. Nessas últimas conferências a gente viu algo que pode ser chamado de nova geração? Bom, o primeiro jogo que pelo menos pra mim passou uma ideia clara de nova geração eu acho que foi com o game Hellblade 2. Aquela demonstração de Hellblade 2 foi monstruosa. A expressão facial com os detalhes do rosto é absurdamente incrível, coisa que a gente nunca tinha visto, né? Você vê até a gengiva da cena ali, bagulho absurdo de realista. E todo o cenário em volta, bastante detalhado, de uma forma que a gente ainda não tinha visto, criou um hype absurdo porque tava escrito lá in-engine e nos deu a ideia de que esse seria o patamar da nova geração. Porém, depois de um tempo a gente teve um banho de água fria porque Hellblade 2 não estava exatamente rodando no Series X, era apenas in-engine, o que quer dizer que ele estava rodando muito provavelmente em um PC high-end. E aí vem a pergunta, será que a versão final de Hellblade vai fazer jus a esse trailer? Será que os gráficos da nova geração vão ser isso mesmo? Bom, eu particularmente espero que seja parecido, porque é um pouco triste, né? Você olhar um puta trailerzão foda desse, criar um puta hype e depois ter um downgrade absurdo. Apesar de que downgrade acontece de vez em quando na indústria, né? Eu realmente espero que seja algo próximo disso daí porque vai ser muito foda. Depois a gente teve a demo da Unreal, né? Que é só uma demo feita pra demonstrar as capacidades da engine rodando no hardware, que eles chamam de tech demo e tal. E essa demo também impressionou porque ela estava rodando em tempo real, com aqueles gráficos impressionantes e detalhes super minuciosos que a gente não tinha visto até então. E claro, todo aquele deslocamento da personagem principal pra demonstrar a capacidade de leitura dos dados do SSD e da diferença que ele vai fazer. E apesar de ser apenas uma demonstração tecnológica, né? Ela estava rodando em tempo real, então muito provavelmente games no futuro vão ter a capacidade gráfica, vão ter o detalhamento gráfico dessa demonstração. Pelo menos isso que eu acredito, porque se a demo estava rodando em tempo real, eu acho que é perfeitamente possível que algum jogo consiga rodar algo nesse nível. Em 2014 a gente teve uma demonstração nesse sentido, né? Uma tech demo lá da Unreal Engine 4. E se você olhar aquela demonstração hoje em dia, ela está até meio feinha. Hoje em dia nós temos jogos muito melhores do que essa tech demo, né galera? Vamos ser honestos. Tech demo hoje já não impressiona mais. Tem muitos jogos melhores que essa tech demo. E a tech demo eles acabaram demonstrando o sistema Lumen deles, né? Que é uma forma de simular a iluminação global, assim como o ray tracing faz, mas economizando bastante processamento usando de alguns artifícios, né? Eu honestamente, galera, não acho que vai ser todo jogo que vai usar ray tracing, porque o ray tracing é pesado pra caramba. E se os caras conseguirem uma simulação de luz boa, que economiza processamento, dependendo do jogo, da direção de arte do game, talvez seja mais vantajoso não usar ray tracing. Lembrando, claro, que ray tracing faz diferença sim. Eu ainda vou fazer um vídeo monstro falando só sobre ray tracing. Assim que eu comprar uma placa de vídeo que tenha ray tracing, ou algum hardware que faça ray tracing, eu trago pra vocês. Bom, já na apresentação do Playstation, três games me passaram um vislumbre real da próxima geração. O primeiro foi o Gran Turismo 7. Não vou dizer que de uma forma geral, mas deu pra perceber que os detalhes dos interiores dos carros estavam impressionantes. Você vê o detalhezinho da costura do couro, a textura ali do painel tão absurdo, as luzes do painel acendendo, tá uma parada muito monstruosa. Pelo menos eu, não sei vocês, mas eu não lembro de ter visto algo nesse nível, nessa geração. Os reflexos do metal ali, quase que dá pra sentir o cheiro de graxa do carro, tá ligado? E eu também tô com a impressão de que o jogo está com ray tracing, porque a iluminação está com uma qualidade absurda. Me parece que os reflexos estão usando ray tracing. O pessoal acabou pegando alguns detalhezinhos ali, né? Alguns defeitos no cenário, mas os carros estão absurdos. O detalhe, pelo menos pra mim, passa uma ideia de nova geração. Outro jogo com gráfico bastante impressionante que foi mostrado é o Horizon Forbidden West, né? E o trailer fez questão de mostrar que os pequenos detalhes estão bem superiores ao que a gente tem nessa geração. Se você olhar pra qualquer coisa pequena nessa geração, em jogos de mundo aberto, você consegue começar a enxergar defeitos. Na base do novo Horizon, né, o trailer faz questão de aproximar a câmera ali nos caranguejos, e você vê que a textura é absurdamente alta, que tem uma qualidade muito alta. A vegetação tá muito densa também, e apesar de que o Horizon é um jogo que tem uma vegetação muito foda, parece que ainda tá melhor, e na parte da tempestade também é muito bonito, a iluminação também é incrível, e o game tá bastante superior ao que a gente vê nessa geração. Eu, particularmente, acho que esse game rodaria no PlayStation 4, acho que seria possível, mas ele precisaria de um bom downgrade, porque ele tá bem superior ao Horizon Zero Dawn de PS4, que já era um game bastante bonito. E é o Ratchet & Clank, né, que é um game que teve gráficos superiores ao que a gente vê nessa geração. Eu confesso pra vocês que ele não me impressionou tanto, mas ele teve um deslocamento absurdo de área que foi possível graças ao SSD. Ele mostrou mais uma possibilidade do que o gráfico no geral, apesar de que o gráfico tá superior, né? Sendo bem honesto pra vocês, eu, particularmente, estou vendo de uma forma bem clara a evolução da nova geração, mas eu sei que vai ter gente que vai olhar esses jogos que foram revelados e vai dizer, olha, eu estou vendo a evolução, mas eu esperava mais. E talvez esteja desconfiado de que não chegue na qualidade daquele Hellblade que foi apresentado pela Microsoft, ou não chegue na qualidade do cenário apresentado pela Unreal Engine, mas eu acho que vai chegar em algo perto daquilo, no meu achismo, obviamente, né? E eu sou da opinião de que jogar é diferente de assistir um vídeo, né? Eu acho que o jogo instalado, rodando na televisão, 4K, a gente vai ver detalhes que talvez acabem ficando ocultos em um vídeo de YouTube. Mas apresentando uma outra visão sobre isso, né? E que de certa forma acontece comigo, não sei se com vocês, me parece que a gente não sente mesmo tanta diferença nos jogos da nova geração, pelo menos no início, mas quando você volta pra geração anterior, aí você percebe. Eu lembro que lá no PlayStation 4, né? Quando foi mostrado nele na conferência, teve o Killzone Shadow Fall, teve o Neck, né? E eu lembro que teve até um amigo meu falando assim, olha, tá muito bonito essa nova geração aí, mas sei lá, eu tava esperando mais, né? É claro que ele é leigo, né? Mas de certa forma eu compartilhava esse sentimento dele, né? De que tinha uma evolução, mas a gente tava esperando mais. Eu já vi isso antes, galera. Quando eu finalmente joguei o PlayStation 4 na casa de um amigo meu, eu percebi que tava superior, né? Muitas coisas me impressionaram, principalmente a resolução. Outras coisas não me impressionaram tanto, porém, quando eu voltei pra minha casa e joguei o PlayStation 3, eu tomei um baque, galera, tão absurdo. Os defeitos que eu não via nos jogos parece que foram todos lá mostrados pra mim. Era como se a vegetação dos games tivesse sumido, era como se a água tivesse mais feia, parece que tava faltando NPC na tela, o serrilhado tava na cara. Eu pensei, como que eu nunca notei essas coisas, mano? Eu acho que às vezes você sente mais diferença quando você volta pra geração anterior do que quando você vai pra nova geração. E isso a gente tá falando do início da geração, né, galera? Porque também é um lance de existem games e games, né? Eu acho que leva um certo tempo até a gente ver jogos com gráficos em tempo real que vão nos dar um baque da nova geração. Na geração passada, o primeiro jogo que me deu um baque violento de verdade foi o PT do Kojima. Eu olhei aquela demo e pensei, nossa senhora, olha o gráfico desse bagulho aí, que hoje é uma coisa que já nem me impressiona tanto, né? Depois de um tempo, a gente teve jogos absurdos. No lado, no Xbox, teve um até de lançamento, né, que era o Rise, que o pessoal fala bastante, o Gears também, o Quantum Break, que é absurdo. No PlayStation, a gente teve o Uncharted 4, o próprio The Order. Apesar de que é um game que deixa a desejar em alguns aspectos, na parte gráfica, ele dá um show absurdo. Então, a nova geração ainda tá no início, né? Tudo que a gente ainda tá vendo é só o começo, e o começo geralmente não impressiona tanto. Eu acho que ainda vai surgir jogos que a gente vai olhar e falar, caramba, isso aí tá brabo, olha só, moleque, nossa! Não tá faltando aquele negócio da gente se impressionar, né? O que a gente tá tendo agora, eu acho que é mais um vislumbre, né? Mas no início é sempre assim. Mas uma hora vai aparecer um jogo que você vai olhar e pensar, caramba, isso aí tá brabo, hein? E é questão de tempo, até porque o PlayStation 5 é 5 vezes mais potente do que o PlayStation 4 base, né? O PlayStation 4 base, ele tem 1.8 Teraflops, e o PlayStation 5 tem 10.3 Teraflops. Eu não vou considerar o PS4 Pro, porque ele é um console de meia geração, né? Já no lado da Xbox, a diferença é ainda maior. O Xbox One tinha 1.3, só que a versão Slim dele, né, deu uma melhorada e ele tem 1.4 Teraflops, pelo que eu li na internet. Então, se considerarmos a Slim, a diferença é de 6 vezes, ou seja, tem muito processamento a mais, então eu acho que a diferença ainda tá pra ser mostrada. Mas também, né, existe uma teoria que diz que quanto mais as coisas evoluem, mais difícil é você notar uma diferença, né? Porque tinha até uma ilustração na internet mostrando assim, né? Uma figura de 300 polígonos até 3 mil, a diferença é absurda. Mas de 3 mil pra 30 mil, você quase não nota a diferença. Mas eu ainda acho que a grande diferença gigantesca da nova geração ainda vai aparecer pra gente. Bom, é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se você assistiu até aqui, é porque você gostou, né? Deixa o like. Não vai embora sem deixar o like, mano, porque o like me ajuda muito. Fechou? Se o vídeo te entreteu, eu acho que vale a pena deixar um like, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Sucesso, abraço e até mais. Obrigado.